Mano, vai ter branco Come aí, come aí Siiiiiiii Siiiiiiii Dá pra eu ganhar essa porra Relax Os cara não tá nem construindo ainda Cês já tão subindo tudo aí Puta que paz O chiclete morreu muito isso aí cara Caralho Meu Deus do céu Ah não Caralho Calma Pablin Pablin matou Ai 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 Caralho que frenético mano Caralho Pablin Porra, eu to aqui mano Com pau na mão tenso Será que Vai levar essa Mano o cérebro não responde mais ao coração Caralho Caralho Paralho de puta ao coração Ao coração Enganou muito mano Vá pra Gonzalez Vá pra Gonzalez Mano Ai meu xeré acabou Pra que eu falei? Puta que eu paro Puta que eu paro Mano Urra Caralho Você tem que eu asso Puta que eu paro Minha gente também tá Caralho quanta rocket mano Puta que pariu Caralho Tá gostosinho Mano é só mais um, é só mais um, joga na calma Joga na calma Ele tá em cima de novo Que vocês estão Que vocês estão Aqui Caralho Caralho mano Que final sinistro mano Que 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 Então é desse cara que eu tô falando Caralho Caralho Que 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 foi isso? Eu dei uma rasteira nele Mano, onde é que... Puxa Que isso Caralho Nossa, se ele acertar um tiro em alguém de sniper Eu não me aposento Cara mano, o cara Ele me droppou tudo pra mim não matar ele Ele tá, ele tá implorando Caralho O cara tava implorando mano Caralho Pua Porra, para Marcelo Esse cara que eu... Meu Deus Senão, cara Que caralho Que caralho Boa Ai o cara trollou né mano Pua que que tu pralo o Bimmer Isso aí, aqui ó Pra fazer isso Não, 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 não Não, não, não Puxa ele Tá, paramos Tira da mão, bíblia Ah, bíblia Ele também, mano, não vai dar certo Tô manhinho, cara Meu Deus, cara O primeiro é muito fofo Pega, pega Noooosssss Os caras restando ali Deixa eu restar, velho Mano, que isso, cara Os caras estão restando na tempestade ainda Os caras devem estar passando muita fome Não é possível Ele tá descendo na minha escura Ele tá comendo Ih, vai morrer Já parou pra pensar que sua mãe já foi uma puta no passado? Não tenho mãe Agora eu paro a safe Nossa, tá indo embora Calling Caralho Caralho, foi embora Meu Deus Caíram? Sim Caralho Caralho, mas eu quase me matando Ele caiu na minha cabeça Quase Não, a gente joga ele pra esses caras aí, ó Eu vou jogar e você ir embora Vai, 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 vai Não, a gente... Não, a gente... Não, a gente... Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, não 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 Eu vou atirar daí, velho.